Agora eu vou falar da película Fumé com proteção térmica. Temos duas marcas que eu te falei, nós temos a da 3M e a outra marca. Vou falar primeiro da outra marca, tá? Tanto as duas elas têm proteção de calor, né? Então aquele ardor no braço vai diminuir muito. Ela tem proteção UV e R, que é a outra violeta e infravermelho. O pessoal gosta muito de colocar qualquer uma dessas duas porque a visibilidade interna também é melhor. Qual que é a diferença da 3M para essa outra? A diferença é no valor da 3M é um pouco mais elevado o valor, mas também a confiança da marca 3M é maior. Então aqui a gente tem duas opções para você, para você escolher ver qual que se enquadra, quanto de confiança você tem na marca da 3M, quanto você tem de confiança nessa segunda marca, a gente mostra tudo certinho para você e você decide aqui qual que é melhor para você. O da 3M tem um pouco a visibilidade, e eu sinto que é um pouco melhor, não é puxando sardinha para eles não, mas assim, qualquer uma das duas que você colocar, você vai ficar satisfeito, tá bom? Espero ter te ajudado aí. Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.